Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como O Sensei, ou o Grande Professor, uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemusu. O mestre Wagner Bull é o mais antigo praticante brasileiro e foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PHD em Aikido, oficialmente pela Central Mundial de Aikido no Japão, o Aikikai Rombo Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado, senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo o cego sem resultado concreto e ainda mais desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso, infelizmente, está acontecendo. Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, de a pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ainda ser aluno e não se colocar como mestre. Investir bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido é uma maravilha. O que é isso? 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 O que é isso?